Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o F-Prot antivírus. Esta é a versão 6.0.9.5. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Este é um antivírus clássico, baseado na detecção de assinaturas, por assinaturas, e na heurística. Vou atualizar a base de dados do F-Prot. A base de dados está atualizada. O F-Prot foi criado em 1989 para o ambiente dos. Foi também o primeiro antivírus a utilizar a heurística para a detecção em 1991. E a empresa F-Risk, que é a proprietária do F-Prot, foi fundada em 1993 e tem sede na Islândia. Bem, vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao F-Prot. em torno de 80 MB de memória RAM. Um consumo muito elevado para um antivírus. Bem, tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esta é a homepage do fabricante do F-Prot. Então, vamos lá. Ao que parece, o primeiro link não foi detectado pelo F-Prot. Este segundo também, ao que parece, não foi detectado. O F-Prot detectou uma das ameaças e a removeu. Este foi detectado pelo F-Prot. Embora ele tenha falhado ao enviar o arquivo para a quarentena, como vocês podem ver aqui. E o arquivo foi removido. Este também foi detectado e removido. este aqui, como vocês podem ver, é um malware presente. da memória RAM. Vamos lá. Este foi detectado e foi removido. Este deve ser um RUG software, não detectado pelo fprot. Esta é a mesma ameaça. Acredito que este link também pertença à mesma ameaça. Vou para o seguinte. Este é um falso dispositivo de segurança de um banco com sede no Brasil. E aqui não foi detectado pelo fprot. Vou pegar alguns links de backup. Este é o alerta do Windows, do firewall. E o último. E, ao que parece, também não foi detectado. E aí 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 Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o fprot. Retorno ao final com os resultados. Após mais de uma hora de escaneamento, o fprot apenas varreu 611 arquivos. Está muito lento. Está muito lento. Eu vou abortar o escaneamento. Ele encontrou algumas ameaças. Que foram colocadas em quarentena. Ok. Estou aqui agora com o comodo cleaning essentials. Vou fazer um escaneamento completo do computador. Vou fazer um escaneamento completo do computador. O mesmo será reinicializado e volto logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do comodo cleaning essentials, foram encontradas 121 ameaças. Vou eliminar todas elas. Ok. O computador agora será reinicializado novamente. E eu volto com os resultados do malwarebytes. Após a reinicialização do computador, vou agora passar o CCleaner. Ok. A base de dados do malwarebytes está atualizada. Agora vou fazer uma verificação com ele e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foram encontrados 3 objetos infectados. São dois agentes nocivos. O spyware passwords, uma chave de registro e um arquivo. E o warm palevo com uma chave de registro. Vou eliminar essas ameaças agora. Ok. Vou fazer agora um escaneamento com o Hitman Pro. e retorno ao final com os resultados. Verifiquem que o fProt detecta o Hitman Pro como uma ameaça e não permite a execução deste. Bem. Vou então fazer agora um escaneamento com o Super Antispyware. Que também foi detectado como uma ameaça pelo fProt. Vou tentar o Norton Power Eraser. Que, como vocês podem ver, também foi detectado como uma ameaça pelo fProt. Bem, meu veredicto sobre o fProt antivírus. Versão 6.0.9.5. Apesar de ter sido o antivírus pioneiro no uso da heurística, o fProt foi muito mal neste teste. Pois ele não detectou a maioria das ameaças a que foi exposto. Precisa melhorar em muitos aspectos. A começar pela sua velocidade de escaneamento. Precisa diminuir o consumo de memória RAM. Melhorar as regras de detecção da sua heurística. Diminuindo o número, inclusive, de falsos positivos, que foram muitos, como vimos. E precisa também desenvolver um detector de comportamento. Para um antivírus pago, deixou muito a desejar. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog. www.seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!